Música Hoje o Davi vai cortar o cabelo também Não, não Vai sim, filho Não, não Fica bem bonito Olha o cabelo dele como ficou bonito do menino Música Música Ai Ai, dói Dói não Dói nada Não dói cortar o cabelo Música Tá feliz? Sim Que bom Música 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 Papai vai cortar o cabelo E o Davi também Música 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 Estava esperando... Agora é a franja. Que legal! Que bonito! Que bonito! Que bonito! Que bonito!